DJ Bidas Méssie Zedam, oh, de bel bagay Lede moun vin aime, yo vin tombe d'amoun Mem si yo di, on ju fo yo kite Maman tre nan koze, moun dam ou pa kite Méssie Zedam, oh, de bel bagay Lede moun vin aime, yo vin tombe d'amoun Mem si yo di, on ju fo yo kite Maman tre nan koze, moun dam ou pa kite Maman tre nan koze, moun dam ou pa kite Maman tre nan koze, moun dam ou pa kite Maman tre nan koze, maman tre nan koze, moun dam ou pa kite Maman tre nan koze, maman tre nan koze Alexi Aluido Bumbo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Querença de goce é só um sapi, caro, com carinhão, botar um barco em mim, é o cupomice. Eu vou me arrepender, meu pai. Mas o que é lá, lá que é, lá que é, lá que é, lá que é. Eu vou me arrepender, meu pai. Eu vou me arrepender, meu pai. Olha lá! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?